Antes de começar, gostaria de pedir a vocês deixarem seu like e também inscreverem-se no canal. A autoridade foi uma das grandes estables que já passou pela WWE. Seja pela sua quantidade de membros, seja pelos plot twists envolvendo essa stable. Porém, ela teve um início bastante interessante. No Summerhand do ano 2013, o John Cena iria escolher um oponente entre um dos que estavam no roster. Ele era o campeão na época e ele tinha que escolher alguém do vestiário. Só que todo o público pedia Daniel Bryan. Daniel Bryan, Daniel Bryan, Daniel Bryan. O John Cena inclusive estava fazendo um ótimo reinado por esse título. Na minha opinião, um dos melhores reinados que já ocorreram na década. Aí o que aconteceu? John Cena escolheu Daniel Bryan. Fomos para o combate no SummerSlam. E o que eu esqueci de falar aqui? O Triple Eight inclusive estava como juiz nessa luta. Vamos para o combate. Um combate bem animado, cheio de reversos. Eu recomendo a vocês assistirem que foi um grande combate esse. Aí o combate estava bastante equilibrado e tal. Até que em um certo momento, o Daniel Bryan acertou um runny knee no John Cena. Um, dois, três. Daniel Bryan, novo campeão. Tudo ia muito bem naquele momento. Até que toca a música Randy Orton. Randy Orton naquele tempo era o Mr. Money The Bank. E ele estava naquela. Vai fazer o cash-in ou não? Ficou ameaçando. Só que ele começou a andar e parou na rampa. Como se alguma coisa fosse acontecer com o Daniel Bryan no ringue. Aí quando o Daniel Bryan desesperou, o Triple Eight, que estava como juiz da luta, aplicou um pedigree no Daniel Bryan. Randy Orton entrou no ringue, fez o cash-in. E, inclusive, se tornou campeão da WWE. E uma coisa muito interessante disso, é que Triple Eight e Randy Orton eram grandes rivais. Grandes rivais se unindo para conquistar um título. Desde a época do Evolution, aquela época lá antiga, os dois eram rivais desde aquela época. Grandes rivais se unindo. E, assim, a gente tem início de uma das grandes estables que já se passaram pela WWE. Que foi a The Authority. Essa estable que vários membros entraram para ela. Inclusive, como eu havia dito, é uma estable que esteve envolvida em vários plot twists. Como, por exemplo, a rivalidade que eles tiveram com o Shield. Que envolveu uma traição do membro Seth Rollins do Shield. Mas, lá na frente, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando disso. Mas, assim, se deu início a uma das maiores estables da história da companhia. E aí